E aí rapaziada, como é que cês tão? Joia? Hoje nós estamos aqui com o Marvin, o Marvão. E aí, beleza? Belezura? Tudo. Esse cara sempre vai nos rolê de moto, né? Sempre, sempre. Ah, sempre foi desde o começo do... Do grupo lá. Aí, ele queria que iria arrumar um quadradinho e arrumou, hein? Arrumei, arrumei essa dor de cabeça aí, ó. Conta mais aí pra gente aí. Essa Saveiro... Mano, a Saveiro, 91 GL. Eu peguei ela, o cara colocou o interior CL. Mas eu vou tentar voltar ela GL. É 1.8, a Pzão, é aquele que nós gostamos. Tô com pouco tempo com o carro. Eu coloquei as molas esportivas, baixou pra caramba. Pesteira aí do colega nosso. Mas o GL é o painel tipo satélite ou não? Esse é o satélite. Oxe, o que será que o cara trocou, mano? Tem aquele borrachão nas portas aqui, né? Vamos lá, tá desmontado. Pessoal, lembrando que ele acabou de pegar o carro, vai fazer o quê? Um mês aí, dois meses, mais ou menos? Ah, faz uns dois meses. Eu peguei, fiz a lateral que tinha uns detalhes. E tirei o carpete pra fazer uns buraquinhos que tinha lá. Ó, então ele vai montar o carpetão de novo aqui. Pô, a gente vai voltar aqui e filmar. Vou montar, vou colocar aquele borrachão do GL que vem aqui, que é igual ao satélite, que tem aquele borrachão na lateral. O puxador fica, tipo, aqui em cima, aqui mesmo, normal? Fica aqui mesmo. Só que daí esse aqui, ele sobe aqui. Ah, ele tem, tipo, um bracinho aí. Mas daí eu já coloquei um voltímetro pra não ficar... Ó. Deixa eu ligar ali. Volantinho, quatro bolas. Volantinho, quatro bolas. Esse aqui ele manteve, graças a Deus. Você pensa em colocar o satélite, então? Painelzinho satélite? Pensa em colocar o satélite com o botão aqui. Ah, eu não sei. Tem umas novidade pra vir aqui ainda. Aqui é só pra marcar, ó. A voltagem da bateria, pra você não ficar na rua. Ih, tem o tristep, tô vendo que tem um botãozinho vermelho aí no câmbio, hein? Tá funcionando? Ah, não tá funcionando não. Ainda não. Tá em projeção isso aí. Tá em manutenção. Tá em manutenção. Mostra o motor pra gente aí. Pera aí. Ó. O carrinho tá filé de lata, mano. Olha isso, que da hora. Ainda falta pro livro, só tá tratado. Tirei a grade aqui atrás. Aqui atrás, né? Ficou liso, né? Ele não tem, né? Aquela janelinha aqui no meio, não, né? Não, ela é lisa mesmo. Se não me engano, a janelinha vem da 9.3 em diante, 9.4. Ah, certo. É um pouquinho só. Caralho, que da hora, hein, mano. Já tá... Pô, tá mexido aqui, filho. Aí só tá um pouquinho só. Mas você mexeu ou já pegou assim? Não, mexeu. Eu coloquei o 4 em 1. Tá 4 em 1 até aqui embaixo no toco. Tá só o toco aí embaixo? Não. Agora tá 2 e meia até a roda traseira. Tem o intermediário e a ponteira. Aí sim, mano. Não sei se vai dar pra mostrar aqui. Deixa eu ver se eu deito aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o canal aqui, ó. Tá zero, hein? Você mesmo que montou aqui? Foi. Aí sim. Que eu tive um probleminha de um vazamento aqui, ó. Aproveitei que eu ia ter que desmontar. Já tirei coletor. Coloquei o 4 em 1. Coloquei a polia regulável. Os nipzinhos aqui em cima do parafuso. 4 em 10 milímetros. Bonito pra caramba, hein? Polia da hora, hein, cara? Nossa, muito louca. Pegou lá no Café Racer, não pegou não? Peguei, peguei lá. Ó, fazendo propagandinha aqui, hein. Esse cabo de 10 milímetros. Mano, preciso trocar do meu também. O meu, aquele originalzinho feinho lá, cara. Puta, é da hora assim. Aí agora... Aí sim, adesivão aqui, ó, do canal. Olha, já tá aí, ó. Oi, eu tô com dois esse aqui. Dá pra colocar cada um carro lá, hein. Não liga essa gambiarra aqui não. É que eu perdi a travinha ontem. Só coloquei aí e não cortei. Falando, preciso comprar isso aqui, cara. Não sei se acha fácil, hein, mano. Acha, pô. Qual é a outra peça? É, o meu tá zoadão nesse daí. Ó, aguinha já trocou. Já tá certinho. Limpador. Sim, mano. Ela é gasolina. Gasolina. Tem vontade de passar álcool, não? Ah, só se eu for... Turbinar mesmo daí. Não, eu vou manter aspirado, mas se eu for manter aspiradão, deixar uma aspiradão de respeito, eu jogo o pistão álcool, cabeça reta, taxado. Aí sim. E aí, vem turbão ou não? Tá pensando em montar aspirado o projetinho aí? Puts, ao começo é aspiradão, mas... Mais pra frente. Se eu abrir mesmo, eu já vou deixar lá um retorninho de óleo no kart lá, que vai saber se os projetos mudam melhor. É, já deixou um esqueminha lá, já puxadinho lá. Falta ainda a barra de torção aí. Tem embaixo ou não a barra de torção? Tem, tem a inferior. A inferior é a normal. Ah, tá. Dá pra ver ali, né, ó. A barrinha escondidinha ali. Ó, o motor tá sequinho, velho. O meu tá tudo mohado de óleo, cara. O meu fica pingando a garagem lá, mano. Bonita foliazinha, hein, mano? Aí a hora que você começa a acelerar, começa a barulheira, né? Tá porra, mano. Ó, você ir lenta, ela fica bem silenciosa, né, mano? Dá pra ver aqui. Só de capuzão aí, ó. Acho que eu vou colocar a ponteira que eu tenho em casa lá. Comprei uma ponteira da HKS. De nota, se eu tô por aí na frente. Vai ficar da hora, hein, mano? Então, detalhe. A lanterna foi um led triste. Aí já meti tinta, sem dó. Então isso aqui é tinta, não é adesivo? Não, é tinta. Na de lá, se você ver, o tamanho bateu. Daí eu colei. Ai, que dó, mano. Putz. Bom, mas essa aí é a original, eu colei e... Dei tinta só pra esconder. Depois eu procuro umas novas. Ah, isso aí é de menos, né, mano? Não, é a prioridade do nome mesmo. Aham. Tem muito mais coisa, né, mano, pra mexer, né? Ó, que bom, amor. Bom dia. E aí, beleza? Bom dia, mano. Ó, o cara do Resenha Scar Group aqui, pessoal. Hoje eu tô apaizando. Beleza, tudo bem? Tá lá dentro, hein, joia? E aí, querido? E aí? Tá lá dentro, ó. Ó, o Felipão aí, ó, no fundo aí, ó. Figurante aí pra ajudar a gente aí, ó. Nossa, segurança pra não deixar ninguém chegar perto do carro aqui. Ô, Marvin, abre a caçamba pra nós aí. Curioso, hein? É cheio de tranqueira, cara. Mostra, 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 mostra. O que que tem aí dentro? Tem segredo aí dentro, hein, mano? É só peça antiga, só, cara. É. Tem um segredo aí dentro. Tá bom, vai. Aí, ó. Caramba, você tirou tudo, né? E lá no fundo é os bancos de trás que eu peguei. Só que eu não vou usar. Tô vendendo. Ah, tipo, você comprou o jogo de banco, só pode usar os dois da frente e sobrou de trás. Ah, tá. E sobrou de trás, eu tô vendendo. Aí sim. É caro de Santana Sport. Se alguém quiser. Aí, ó. Deixa nos comentários aí. Deixa o telefone do Marvin aqui, ó. A poliazinha aqui, ó. Já faz negócio também aqui, ó. Original, hein, ó. Olha lá. Brasil aqui, ó. Originalzinho. O escape tá todo ferrado. Então eu vou, é, sucar. Vai descartar, meu irmão. Vou descartar. Sim. Eu vou ficando por aqui, então, pessoal. Deixa nos comentários que você gostou do vídeo aí. Se inscreve se não for inscrito. Valeu, Marcos. É nóis. Tamo junto. Logo mais tem novidade. Aí sim. Eu acho que esse bolão... Cadê a bolinha? Se inscreve. E aí, ó. Obrigado.